Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal O rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara Temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais São brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara Porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí Porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas E também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25 Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí Era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100 Mais de 300 pessoas conseguiram usar E é isso, né, cara? Aconteceu Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável Mas é isso, bora aí continuar E, cara, é o seguinte O formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então Se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma Vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? A skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor Para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar Você quer dizer, cem pontos Aí você deposita dez vezes, pede cem pontos para o cara lá, você vai receber mil pontos Aí mil pontos, você consegue pegar ali dez dólares Então você escolhe E aqui, os gift cards vão ser automáticos Como é ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó Deixa eu dar um F5 aqui Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo Que eu estou configurando os outros, ó Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem Vai dar o continue Vai dar o rendem aqui Tá, vai escrever qualquer coisa aqui E... Olha lá, gift card está aqui Beleza, na hora Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui Usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu Deixa eu ver aqui Foi dos testes que eu coloquei Totalmente válido, pode pegar aí quem... Fala, rapaziada Estamos aqui hoje Eu e o Xaropinho Dá um salve para a rapaziada, Xaropinho Ah... Rapaziada, eu e o Xaropinho Estamos hoje aqui no site Para pegar outra caixinha para vocês Para testar ela para vocês E hoje nós iremos de Galaxe Galaxe Nunca abri essa caixa aqui Eu nunca abri essa caixa aqui Ó, tem bastante skin nela Dois dolinhos Tem bastante skin cara até, ó Se pegar uma luvinha ou uma faca Você tá louco Mas vai gastar aqui Sem dolinho nela Sem dolinho, né, Xaropinho? Humilde Exatamente E aí, Xaropinho? Quero umas 5 pentes estranhos Olha aí, Xaropinho Eita, pô Não, eu só quero uma dessa Ou uma dessa daí Tá bom X Ó, ó, o Sniper Caraca, tem bastante skin Essa caixa de chance tá muito boa Essa aqui Essa aqui tá gordinha Tá parecendo um eu gordo Vamos lá Você já sabe, né, seu palpite Quantos? Eu quero uma Pra virar glock Não, 100 Vai virar quanto? Ah, palpite? É, palpite Fala seu palpite, rapaz Deixa eu ver De 100 Com as caixas que tem ali Mais só um pouquinho Aí desce outro Bota 320 320 320 vai virar 100 em vão Vai virar 320 Eu fio tô 150 Sim, 150 Acho que vai dar conta Mais uma glockzinha daquela ali Eu vou na primeira, cansou Vamos lá Se virar glock A faca tá bom Eita luva Eita Já dava Tem uma glockzinha daquela ali Eu tô feliz É, já começou bem aí, ó Bonita Bonita Aí Pior que não é feia não Você vê, né Trans Skin que é massa Mas não vale nada Como é que pode? Você tá louco Você tá louco garotinha Vamos abrindo aqui na manha Eita Eita Será que vale alguma coisa isso aqui? Quatro Quatro Essa Cortex eu sempre quis ter Muito boa Essa aqui? Muito boa E muda quando coloca a skin Melhora Melhora Eu vou dar skill Eu não sabia não Ai cá Sabe o que fazer Quanto mais bonita a skin é Melhor ela fica Ave Maria Então eu sou horrível Vamos Primeira skin da minha cara Ave Maria Deus me defenderai Da habilidade Nossa Agora eu entendi Por que eu sou ruim no CF Eita Eu achei Acho que Vixi Três É Com bônus pagaria, tá? Vambora Agora eu Eu gostei de ir assim Eu gostei Eu gostei Passando na tranquilidade Na paz Bora, 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 bora Eita, o tanto de faco passou Eita, eita Eita, eita Passou tudo que era bom Do bom e do melhor Eita Ai vim agora Bota uma de novo Rápido ou lenta? Lenta Quase parando Ai vim essa luvinha aí Humilde, humilde Humilde Se vim a luva já se paga a caixa Eita Podia ter passado Peço passado Ah Tá Tá bom né Vamos de três Três, três Vai que vim ali embaixo Ali embaixo Certeza Eita Essa Pepebizão Meu amigo Quem quiser ela Sobe nessa caixa aqui Que a bicha É garantida Quero duas Duas? Vai lá Tome Uma Duas é sua Vai lá Meu Deus Oh Senhor Oh Ela passando ali Rapaz É É É Pagou Pagou A caixa pagou Oito cinco Oito cinco agora Tome Do meio Vai vim aqui ó Aqui ó Não é Não é aqui não Vai vim agora Bota quatro Vai vim na direita embaixo Quatro Na direita Embaixo Fica de olho Fica de olho Rapazes Direita Embaixo Bota Uma Rádio Agora Achei Quase falou em outra língua Rá 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 Meu Deus Deixa eu ver aqui Cinco Quatro Três Dois Um Aqui Agora E agora Esse é o momento Tão aguardado Esperado Venha Venha Nossa podia vir pelo menos uma sniperzinha Mac 10 já viu um monte Na Mac 10 eu já tenho coleção Pode falar aí Bota duas A minha agora Agora Nunca É Está complicado Faldir de pé Faldir de pé igreja Nossa 0.63 Meu Deus Meu Deus Ó Senhor É agora É agora É agora É agora Direito Embaixo Vai vir uma 12 Falei para você Olha o nome da 12 Falei para você Olha aqui ó Falei para você Falei para você Falei para você Olha aqui ó Falei para você É aqui ó Nossa Só para faca Só para faca Só para faca assim ó Um sniperzinha Ave Maria Pensa Vou fazer coleção de 12 Olha Bota Falei para você Vai vir a Glock Estou sentindo a Glock Estou sentindo a Glock Vamos de novo Vai Glock A Glock A Glock A Glock A Glock Eita Aí ó Pronto Ela tem que ser 250 Parecida Nossa idêntica Tira igual Igual Olá Calivinha Já li 1.8 Melhor eu ter ficado lá Vamos lá É os 8 que falta É agora ou nunca Vem a faquinha Vem a faquinha Vem a faquinha Para nós Vem Agora Fiquei em cima Nossa senhora Agora Xerapinha Sendo mais realista Quanto você acha que deu? Acho que deu 60 72 72 Sendo mais realista 72 Eita 66 Você falou quanto? Passou mais perto Falei 60 60 Não O meu foi mais perto Então Passou mais perto Você falou 60 É É Faz a mesma coisa de diferença 6 e 6 Mesma coisa de diferença 50 caixinhas Deu 66 Rapaziada É aquilo Nem sempre Você vai conseguir O Profit assim Desejado Mas Uma caixa De 2 dolinhos Para ficar arriscando nela Compensa Eu acho que Tipo nós abriu ali 50 caixas Tinha 50 chance De ver uma skin boa Então eu acho que compensa Eu acho que Valeria a pena o risco Então rapaziada É isso Código Pombo Para seus depósitos Para ganhar 40% de bônus Carpinho Dá um dia para a rapaziada Falou Falou rapaziada Até a próxima E fui Tchau Tchau